...que ela tinha ido correndo fazer o programa, mas ela voltaria para o hospital e por isso ela não estaria aqui. Mas eu quero agradecer bastante a ela por ter feito essa apresentação. E nós vamos ter muito interesse em ouvir. Tem muita gente que está ouvindo a palestra, não só no interior do estado, mas também vários de nossos associados que estão assistindo essa palestra diretamente pela internet. Nós vamos então, nessa apresentação, a Bruna Andrade, que nos vai fazer essa apresentação. Ela é formada em Marketing pela Fundação Júlio Vargas. Eu sou professor de lá. Eu sou atua. Cursou Biologia Cristiana na PUC, Rio de Janeiro. Coincidência, me formei na PUC também, hoje em dia. Possui especialização em Mindfulness e desenvolvimento também pela PUC. Participou da formação em Mindfulness com instrumentos certificados do mundo. Ela é MTI Mindfulness Raines International e membros da AbraMind. É a estrutura de crianças e adolescentes certificada por um centro de Mindfulness e redução de estresse. Pós-graduado em Neurociências Educacional, Cândido Mendes. Participa do programa de voluntariado em Mindfulness com professores e crianças da rede pública de ensino de escolas municipais da Barra da Dijuca. E atua com grupos de práticas semanais do Mindfulness e realizam palestras hoje. Então, não tem pessoa mais indicada para a gente falar sobre esse assunto, que interessa a todos nós, porque, na Bruna Andrade, eu vou passar a palavra para a Bruna Andrade. Bom, boa tarde, agradeço muitíssimo o convite para estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, início de noite. Bom, boa tarde, agradeço a todos nós. Bom, boa tarde, agradeço a todos nós. Não só do estresse, mas hoje especificamente nós vamos entender por que ele seria um mal ligado no combate a esse mal, que é o estresse. Podemos dizer que o estresse, a ansiedade e outras patologias mentais tem sido realmente um grande desafio para a saúde mental. Então, primeiramente eu queria falar um pouco do que que, antes de iniciar, do que é mindfulness. A gente já imagina que mindfulness é uma forma de meditação, ou de parar e aquietar um pouco a mente. Mas a gente tenta imaginar por que isso seria algo importante. Por que parar é tão importante? Por que silenciar e aquietar é tão importante? E aí a gente vai entender que esses dados aqui já começam a nos mostrar por que seria importante parar. Por que seria importante pausar. E aí a gente percebe que os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, eles são tanto quanto assustadores, quando a gente analisa as estatísticas de saúde mental, principalmente no Brasil. A gente percebe que quase 10% da população brasileira possui algum transtorno de ansiedade. E obviamente se eu parasse aqui para perguntar a vocês da plateia e os nossos ouvintes, quantas pessoas sofrem por ansiedade, ou por algum estresse, eu imagino que quase todas diriam que sofrem de algum estresse. De algum cansaço emocional, de uma estafa, de um estresse. Ou se não sofre, já sofreu. Certo? Então a gente pode imaginar por que se sofre tanto com essas questões. E a gente percebe que a gente é o quinto país com a maior taxa de depressão do mundo. Isso também é um dado um quanto curioso, né? Quase 90% da população brasileira sofre de algum problema relacionado ao estresse. Ou seja, a gente está falando de 90% da população sofrendo de algum caso de estresse, de estafa mental. Bom, a gente vive na era da velocidade da tecnologia. A gente não pode chamar isso de ruim, né? Porque a tecnologia é maravilhosa. Ela que nos permite agora, nesse momento, né? Estar falando e poder falar para diversas pessoas que, por motivos de agenda ou de outros compromissos, não podem estar aqui presencialmente. E é maravilhoso contar com a tecnologia, com a evolução da tecnologia. Mas é importante perceber que essa velocidade e essa tecnologia também pode afetar diretamente as nossas condições mentais. Porque, como a gente tem acesso a muitos estímulos, né? A gente tem acesso, ao mesmo tempo, à internet, que nos conecta a tudo. A gente tem acesso à TV, a vários e diversos meios de comunicação. A gente tem acesso a estímulos visuais, auditivos, olfativos. Tudo de uma única vez. Então, aonde a gente coloca a nossa atenção? Será que a gente consegue prestar atenção em todas essas coisas ao mesmo tempo? Ou a gente fica com um excesso de estímulos, que muitas vezes nos leva a um esgotamento? E aí a gente pode imaginar hoje que a nossa sociedade, desde pequena, já começa, né? Uma criança consegue se alimentar vendo televisão, com a internet do lado, com diversos outros meios de estímulos. Então, nós somos estimulados o tempo inteiro. Desde a hora que acordamos até a hora de dormir, nós sofremos diversos estímulos. E sequer damos conta de onde está a nossa atenção. Se é que é possível prestar atenção em todos ao mesmo tempo, ou se a gente está economizando a atenção em algumas coisas básicas. E aí a gente vai perceber que a nossa atenção está sempre desfocada ou em demaneios. A gente passa grande parte da nossa vida não presente na cena em que estamos. Então, nesse momento, por exemplo, se eu perguntar para vocês, quanto tempo a atenção de vocês ficou nesses oito ou dez minutos que eu tive de fala, provavelmente vocês vão me dizer que vocês já foram a diversos lugares. O corpo está aqui, obviamente, mas a mente já deve ter passeado por muitos lugares. Talvez o que vocês vão fazer quando saem daqui? O que deixou de fazer? Quais os compromissos que não conseguiu finalizar e realizar hoje? O que tem na agenda de amanhã? Então, a gente vai perceber que a nossa mente nunca está onde o nosso corpo está. O nosso corpo chega num lugar e a nossa mente vai para o outro. E assim sucessivamente. E a gente vai perceber que isso é muito comum e é no cotidiano. Essa é a natureza da mente. A natureza da mente é de demaneios. É devagar. E aí a gente vai perceber, bom, se a nossa mente está quase metade da nossa vida numa cena onde nós não estamos, quantas coisas a gente perde na nossa vida? Porque às vezes a gente está numa situação e a gente não está vivenciando inteiramente aquela situação. Porque o nosso corpo está ali. É aquela famosa história que a gente ouve. Você está aqui, bom, só o corpo, né? Porque a mente já está em outro lugar, muito distante. Então, a gente passa muito tempo na nossa vida nessa condição. Que é uma condição que a gente chama de não presença. É uma condição onde só o meu corpo está. E a grande ideia da prática de mindfulness e meditação é união. União de corpo e mente. É trazer a mente para a casa do nosso corpo. É fazer com que ambas estejam juntas mais tempo possível. E isso a gente faz através de práticas e ferramentas que nos ajudam a ancorar a nossa atenção no presente momento. E aí a gente vai entender por que isso é importante para o estresse. Primeiro a gente vai entender como o estresse pode nos afetar. Primeiro, bom, a gente sabe que o estresse é uma pressão que a gente sofre no nosso organismo. E imagina que vocês como engenheiros, arquitetos, sabem muito bem como é que funciona na física esse estresse, essa pressão que uma barra de ferro, por exemplo, sofre. Quando ela vai ser torcida. E exatamente esse termo estresse foi trazido para a saúde mental, a hora da física, né? Ele foi pego lá, emprestado e trazido para exatamente mostrar qual é a condição que o ser humano fica quando ele sofre pressões. Quando ele está sendo pressionado. Quando ele está sendo, na verdade, submetido a agentes que ameaçam a sua integridade. E aí a gente percebe que esses fatores geralmente são fatores externos, né? Pressões da vida, do dia a dia, preocupações, memórias. São muitos os agentes de pressão que um indivíduo pode sofrer na vida. E aí a gente vai perceber que o nosso corpo, ele realmente precisa reagir a esses fatores. O problema é que a gente não desliga. É que a gente fica exposto a esses fatores sem parar. A gente sofre uma ameaça, mas a gente continua vivenciando essa ameaça. É como se a gente estivesse com o nosso sistema de luta e fuga ligado o tempo inteiro, né? Quando a gente sofre, por exemplo, um susto, a gente entra no sistema de luta e fuga. Eu tomo um susto, né? Uma pessoa que vive aqui na cidade do Rio de Janeiro e que anda sempre assustada pelos sinais e trânsitos da vida. A gente está sempre naquele sistema de alerta, não é? De tensão profunda. E aí, se chega alguém perto do vidro do carro, a gente já está, como? Naquele estado de total alerta. E o que que acontece? Nesse momento que o corpo entra em estado de alerta, a primeira coisa que a gente vai perceber que muda é a nossa respiração. A nossa respiração, ela já começa a ficar um pouco mais encurtada. A gente percebe a nossa respiração mais intensa, talvez, né? Um pouco mais curta. Típica de uma respiração de alguém que levou um susto, por exemplo. E a gente vai perceber também que o aparelho circulatório, ele sofre também com essa pressão. Só que o que que acontece? É normal que a gente tenha, né? Esse sistema de defesa. Porque esse sistema de defesa de luta e fuga que nos permite fugir ou reagir, né? De uma situação. O problema é quando esse sistema não desliga nunca. Que é exatamente o que acontece com a gente. Porque a gente precisa desligar o sistema quando o risco passa, quando o perigo passa. Mas a gente continua ligado nesse sistema sem descansar. A gente vive em intensa ameaça. Ou seja, a preocupação continua. O problema não está aqui, mas continua aqui na cabeça. E a gente continua remoendo essas condições. O que nos mantém em estado de estresse. O corpo se mantém em estado de profundo estresse. Ou seja, armado. Então, o que que a gente pode fazer pra melhorar essa condição? Bom, existem diversas maneiras de melhorar a condição de estresse de uma pessoa. E aí a gente sabe que atividades físicas, né? A gente sabe que uma alimentação saudável. São diversas coisas. Um lazer. Muitas coisas podem auxiliar nesse processo. Só que existe uma outra coisa, que é uma ferramenta, que a gente vai falar um pouco dela agora, que é o Mindfulness, que ela nos auxilia, inclusive, a vivenciar esses outros hobbies. Ou seja, um momento de lazer, uma atividade física. Porque a gente pode tentar se auxiliar através do estresse, através dessas práticas. Mas o que costuma acontecer é o seguinte. A pessoa está tão ansiosa ou estressada, que até mesmo quando ela vai com uma atividade de lazer, ela continua ligada. Ela consegue sair pra jantar num restaurante e ficar pensando no que que ela vai fazer quando sair daquele restaurante. Ou no dia seguinte. Ela consegue sentar pra tomar um vinho ou degustar uma boa comida, mas pensando em milhares de outras coisas. Ou seja, a pessoa está em qualquer lugar, menos desfrutando daquela situação. A gente vai perceber que até numa atividade física que a pessoa sai pra fazer, o corpo dela acaba se movimentando. Mas a mente não está ali presente. Então, a gente percebe uma total desconexão do ser. Isso é o que a gente chama de manter-se conectado ao mundo, à internet, mas completamente desconectado de si mesmo. Porque a gente percebe que quando a nossa mente não está com a gente na atividade que a gente está fazendo, a gente não está num estado de presença. E o que é mindfulness? Mindfulness é um total estado de presença. Na verdade, essa é a definição de mindfulness, que é um conceito moderno, ou seja, alguém aqui já ouviu falar em mindfulness? Já ouviu falar? Que bom. Então, a gente vai ver aqui. Recentemente. Recentemente. E aí a gente vai perceber que algumas pessoas nunca ouviram falar. Doutor, quando chega aqui, mais... O que se trata? Um conceito moderno, que a gente imagina é algo novo, que alguém está inventando e trazendo, para vender ou para oferecer, mas na verdade não é um conceito novo. O mindfulness, ele parte de tradições muito antivas. O mindfulness é um estado de presença. A gente traduz mindfulness como atenção plena. Bom, atenção não é nada novo, né? Todo mundo tem atenção desde que nasce. Ou seja, a gente nasce com consciência, com atenção. Nós nascemos com estado de presença. Só que a gente vai perdendo isso ao longo da vida, né? A gente vai se habituando com os modelos que a gente vai criando e a gente vai deixando de estar tão presente com a gente. A gente, quando está... Uma criança, por exemplo, quando está iniciando a sua fase de aprender a comer, por exemplo, ela faz isso com muita atenção, porque ela ainda não sabe comer. Então, ela precisa prestar bem atenção no movimento que ela faz até levar o alimento na boca. Quando ela está começando a andar, ela presta muito atenção nos primeiros passos, senão ela cai. Ela ainda não faz isso com muita habilidade. Então, ela precisa estar atenta. Uma criança inicia a vida de uma forma atenta. Só que nós, seres humanos, vamos nos habituando com aquilo que a gente faz sem prestar muita atenção. A gente não precisa de muita atenção hoje para comer. Eu sei que a minha boca está fazendo todo o processo de mastigação, né? Eu estou engolindo e eu consigo fazer isso e diversas outras coisas ao mesmo tempo. Quem é que consegue comer conversando? A maioria, né? Porque a gente está sempre acompanhado de uma refeição, geralmente estamos. Quem consegue comer vendo televisão? É o que mais se faz hoje em dia, né? Então, a gente vai perceber que a gente não precisa mais de muita atenção para muitas coisas. Então, a gente vai economizando a nossa atenção e deixando de estar presente com a gente, com o nosso corpo. A gente vai cada vez mais se afastando deste modelo de estar atento, ou seja, de atenção plena. Então, o Mindfulness, ele é uma maneira de estar presente, de estar alerta, de estar completamente atento ao que eu estou realizando naquele momento. É uma maneira de repousar a mente, e repousar a mente é muito interessante. Porque se eu estou atento e alerta, eu estou com a minha mente repousada, ela está alerta, mas na verdade ela está em um único lugar. E o que acontece com a gente quando estamos estressados? A gente consegue pensar em mil coisas ao mesmo tempo, ou a gente pensa em uma só? Geralmente não. A gente consegue pensar em 30 compromissos de uma vez, então a gente fica com excesso de informações. Eu penso na conta que eu vou pagar, no que eu vou comer, no compromisso que eu deixei de fazer, no encontro que eu vou ter, na agenda que eu tenho que preparar. E aí, né, a gente é, nessa sociedade, inclusive, medido por quantas coisas eu consigo fazer ao mesmo tempo. Eu me torno muito produtivo quando eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas é necessário falar. É necessário aquietar em alguns momentos, porque eu preciso trazer a minha atenção para o aqui agora. Isso é um estado de Mindfulness. É quando eu, na verdade, consigo me livrar um pouco dos devaneios, das distrações e trazer o meu pensamento para um único ponto. Consigo trazer o meu pensamento para o aqui agora. Isso reduz muito o fluxo mental e isso ajuda muito a aliviar esse excesso de informações e esse estresse que a gente vivencia. Então, o Mindfulness é uma forma simples de disciplinar esses pensamentos, esse excesso de pensamentos e informações. E a gente costuma dizer que o que Mindfulness não é, né? Porque a gente, como isso, o Mindfulness é um conceito novo, mas ele é oriundo das tradições, a psicologia, ela tem mais ou menos 150 anos. Antes de existir psicologia, as pessoas já tinham problemas mentais e elas tratavam isso de outras maneiras, né? Então, as tradições, não só as tradições espirituais, mas a maneira de se tratar a mente, já usava técnicas de meditação e ferramentas de atenção para cuidar das pessoas. Então, isso é muito antigo. Meditar não é algo novo. Meditar é algo muito antigo, né? Na verdade, a ciência começou a adaptar e a investigar e verificar os benefícios e se certificar de que há muitos benefícios na meditação e reduzir o fluxo dos nossos pensamentos. Então, o Mindfulness não é uma religião. E não é uma religião por quê? Porque não está ligado diretamente a uma tradição religiosa ou de espiritualidade. O Mindfulness, na verdade, é uma maneira de estar atento. E atento no seu corpo, atento no que está acontecendo com você. Atenção é algo universal e respiração também é universal, né? Não é benefício de nenhuma ou de outra religião. Todo ser humano tem respiração, todo ser humano tem atenção. Então, se você tem respiração e tem atenção, você pode meditar, independente da sua religião. Então, nada tem a ver com religião. Porque algumas pessoas acabam criando um certo preconceito, achando que meditação é coisa de budista, ou de outras tradições, ou de indiano, de ió. E aí acaba repudiando uma ferramenta que poderia ser tão benéfica e ajudar tanto. E o Mindfulness também não é uma tentativa de parar de pensar. Porque a gente costuma ouvir muito que meditar é esvaziar a mente. Mas meditar é parar de pensar. Bom, isso é algo muito complexo, porque não tem como parar de pensar. Se eu parar de pensar, fica complicado, né? Só se eu tiver, nem sei se não como a gente para de pensar. Mas parar de pensar não é o objetivo. Porque se eu penso, já dizia nosso amigo filósofo, penso logo existo, né? Então, se eu continuo existindo, eu continuo pensando. Então, na verdade, é reduzir o fluxo de pensamento e cair em pura consciência. Consciência de si mesmo, consciência do que você está experimentando naquele momento presente. Isso não é cair no vazio nem parar de pensar. Isso é reduzir o seu pensamento e colocar ele num único lugar. Ao invés de pensar mil coisas ao meio do tempo, eu vou pensar uma de cada vez. Ok? Isso é possível 24 horas do meu dia? Claro que não. Por isso a gente faz práticas. A gente faz disciplina do nosso pensamento e da nossa atenção. Da mesma maneira que quando eu vou aprender um idioma, eu vou praticando até que eu me torne fluente nele. Eu não aprendo a falar um idioma de um dia para o outro. A minha atenção também pode ser treinada. Eu treino a minha atenção para que ela consiga perceber todas as vezes que ela está muito presa. Ou no passado, me gerando memórias, depressões. Ou que ela está muito presa, indo muito para o futuro. Presa nas preocupações de coisas que sequer sabemos se irão acontecer ou não. Elas estão lá no futuro. E no futuro a gente não tem como dizer que vai acontecer. Ele é futuro. Então, a gente também diz que o maestro não é uma solução mágica para resolver os problemas. Bom, agora eu vou começar a meditar e vou ficar ótimo. Vou resolver todas as minhas questões. Não vou ter mais problema na vida. Bom, isso não é uma verdade. Porque isso não é uma pílula mágica, obviamente. É uma maneira de você lidar de forma diferente com os problemas que fazem parte da vida. Com a impermanência da vida, com tudo que é oriundo do viver, do ser humano. Se somos humanos, temos questões e sempre teremos. O problema é como a nossa mente lida com as questões que vão surgindo na nossa experiência de viver. E também não é uma solução de se livrar do que dói, né? Porque a gente, no nosso conceito ocidental, muitas vezes a gente tem uma mania de se livrar, né? Se é bom, eu me agarro. Se é ruim, eu rejeito. Então, na verdade, nem sempre é possível fazer isso. Por exemplo, quando eu estou com uma dor, né? Às vezes eu preciso conviver com essa dor de alguma maneira e nem sempre é possível aliviar essa dor. Às vezes é, mas nem sempre é. Então, viver a experiência e aceitar a experiência que você está vivendo naquele momento. Levando em consideração a impermanência de todas as coisas. Que assim como a alegria é impermanente, a tristeza também é. Então, naquele momento eu posso estar sentindo dor, mas ela vai passar, né? Como tudo na vida passa. Então, o mindfulness também não é uma técnica de relaxamento. Porque a gente costuma dizer, tá? Eu vou procurar uma meditação para relaxar. Na verdade, a meditação acaba, como consequência, ocasionando um relaxamento. Mas esse não é o grande objetivo da prática, né? Porque o objetivo do mindfulness é estar alerta, é estar atento, é estar consciente das suas experiências presentes naquele momento. E por que que relaxa? Porque se eu tenho um fluxo enorme de pensamentos na minha mente, eu estou em um estado de agitação, de tensão, de estresse. Então, eu acabo ficando esgotado com tanto pensamento. Teve aquele dia que você percebeu, você fez tanta coisa durante o seu dia, quando chegou no final do seu dia, você estava como esgotado. De tanto que você gastou não só o seu físico, né? Mas o mental também. Então, a gente vai perceber que quando eu reduzo isso e coloco o foco da minha atenção no único lugar de cada vez, eu vou reduzindo esses fluxos. Então, meu corpo vai sentindo uma sensação de relaxamento, né? De quietude. Então, não é uma técnica de relaxamento, embora ocasionem um relaxamento. Não é o grande objetivo da prática, ok? Isso aqui exemplifica muito bem essa imagem do que a gente está falando. A diferença de Mindful, ou seja, não é mente cheia. É Mindful. É mente consciente. É mente atenta. Então, como que costuma ser a nossa mente? Assim ou assim? Todo mundo aqui é assim? Está todo mundo precisando de mais, Falece, né? De estado de pura presença. Então, a gente vai perceber que esse é o modelo que a gente vivencia, né? Isso aqui não é uma utopia, é uma realidade. A gente está sempre ali, né? Quantas coisas, olha quantas coisas tem dentro daquela mente. É muito pensamento, é muita coisa para se preocupar, né? É muita coisa para pensar. Não tem como não viver estressado, né? Não tem como não viver agitado, ansioso, inquieto. Não é isso? Não tem como não dormir mal, né? Porque até na hora de dormir, não paro de pensar. Como eu vou dormir um sono tranquilo? A insônia toma conta de mim, porque é um excesso de pensamentos, um fluxo intenso de pensar. Então, Mindful se propõe a isso aqui, a vivenciar a experiência. Nesse momento, eu estou aqui nessa paisagem, nessa cena, onde tem um dia ensolarado, né? Uma paisagem, árvores, um animal. E eu estou presente nessa cena. É ela que eu estou vivenciando agora. Aquela ali eu vou deixar para vivenciar no dia seguinte, em outro momento. Viver uma cena de cada vez. O famoso, viver um dia de cada vez, é viver uma cena de cada vez. Aquietar a minha atenção naquele momento. Isso é uma total diferença de mente consciente e atenda para uma mente cheia. Uma mente cheia é uma mente consciente? Geralmente, não. Porque quando a mente está cheia de informações, a sua consciência está em qual delas? Está girando, né? Então, eu não estou em nenhuma. A minha consciência não vai em lugar nenhum. Então, a gente vai... A Jung, né? Que diria que a gente passa 95% da nossa vida com 95% inconsciente. Ou seja, a gente vive em total estado de inconsciência. A gente consegue comer sem sentir. A gente acorda respirando e dorme respirando. Mas só percebe que está respirando mal quando falta o ar. A gente consegue fazer um trajeto de casa, um trabalho de trabalho para casa, sem perceber o que tem um caminho, muitas vezes. Então, a gente consegue passar pela vida em total estado de inconsciência. A gente consegue, inclusive, às vezes, passar por realidades tão duras e sem perceber que elas estão tão duras. Porque a gente está há muito tempo com muita informação na cabeça. Não dá nem para vivenciar aquilo que está ao nosso redor. Nem no que está na gente que dirá ao nosso redor. Então, mais diferença. Ele se propõe não só a ajudar o indivíduo a se conectar consigo, mas se conectar com o mundo ao seu redor. Bom, os dados científicos vão mostrar que os estudos aumentaram muito em relação às práticas meditativas e contemplativas nas últimas três décadas. a gente vai perceber que foram vários artigos científicos, livros, teses acadêmicas, muitas citações a respeito da meditação e do mindfulness. Foram testes de tomografia, ressonâncias magnéticas, dosagens de hormônios. Inúmeros métodos comprovaram os benefícios dessa prática. É por isso que a gente tem ouvido muito falar nas práticas de meditação. Por isso, médicos têm indicado muito as práticas meditativas e contemplativas como uma ferramenta de suporte para pacientes ansiosos, com diversos transtornos cardíacos. A gente tem trabalhado muito esse momento, porque a gente percebe que muitas das patologias físicas estão diretamente ligadas ao estado emocional do indivíduo. Um estado ansioso, um estado depressivo. Então, a gente vai perceber que realmente a ciência tem comprovado os benefícios disso no cérebro do indivíduo. Então, nós vamos passar para a parte que é como fazer isso. Bom, mais o Ness é muito bacana, mais o Ness é muito legal, tem dados científicos que comprovam os seus benefícios. A gente já percebeu que a gente está muito estressado, porque a gente está pouco presente com a gente no nosso corpo, com excesso de pensamentos e de informações também. Obviamente que eu estou aqui falando de uma maneira generalizada, não de casos específicos, de patologias específicas que demandam acompanhamento médico, medicamentoso. Estou falando aqui, generalizando os estados de estresse e ansiedade que a gente sofre numa sociedade como a nossa. Então, como praticar mais com essa? Bom, a primeira coisa que a gente vai perceber é que a gente vai começar a entrar em contato com a gente. E a gente entra em contato com a gente como? Com aquilo que já existe em nós. Certo? E o que está aí presente com você em todo o tempo? O que está presente desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? A sua respiração. Então, a gente costuma dizer que a gente, o Mindfulness, ele trabalha desenvolvendo os sentidos, os nossos sentidos. Porque todos os nossos sentidos estão com a gente o tempo inteiro. E eles estão sempre no presente. A sua respiração só serve para esse momento. Você não pode guardar um pouquinho da sua respiração para usar ela daqui a 10 minutos. Pode? Não. Ela só serve para agora. A que você usou 10 minutos atrás também não serve mais para agora. A respiração está sempre se renovando. Ela precisa se renovar. Porque a nossa respiração está nos ensinando que a gente precisa renovar o fôlego em todo o tempo. Inclusive, ela tem pausas. E as pausas vão mostrando que a gente também precisa pausar o corpo para renovar o nosso fôlego, para renovar a nossa mente. Então, a gente começa pela concentração na respiração. Porque a respiração, ela serve nesse sentido como âncora do seu pensamento, como âncora da sua mente. Se você perceber nesse momento que a sua mente está lá na sua casa, ou que ela está lá em outro compromisso, você vai ver que ela está lá. Mas a sua respiração continua aqui com você. Então, qual é a maneira de você ancorar a sua atenção e o seu pensamento no aqui e agora? Trazer ela, trazê-la para a sua atenção. Conduzir a sua atenção para a sua respiração. Porque a respiração está sempre no presente. Então, toda a prática meditativa e contemplativa começa com a consciência da respiração. Uma outra maneira que a gente usa de praticar é desenvolver as habilidades corporais. Sentir o seu corpo. Perceber. Qual o momento do seu dia que você para para perceber os sinais do seu corpo? Para perceber o que existe em o seu corpo. Existe dor, existe bem-estar, existe incômodo. O que é que existe aí? Ele sente frio, ele sente calor. Perceber as sensações que vão surgindo no seu corpo. E isso são técnicas rápidas que a gente pode desenvolver em qualquer momento do nosso dia. Eu não preciso tirar, de repente, uma hora do meu dia para ir fazer a prática. Mas eu posso fazer essa prática no lugar que eu estiver. Inclusive, quando eu estiver caminhando, quando eu estiver deitado, quando eu estiver comendo, quando eu estiver tomando o meu banho. Ou seja, na hora que você toma banho, não tem como você resolver nenhuma questão do trabalho. Nada vai ser resolvido naquele momento que você está tomando banho. Então, por que não estar presente no seu banho? Mas você se lembra da última vez que você tomou o seu banho, sentindo a água caindo no seu corpo, sentindo o cheiro do produto que você está usando, sentindo aquele toque e o contato do seu corpo com aquela água, com aquela substância. Ou você tomou banho pensando no que você ia fazer depois que você terminasse o banho. Ou o que você deixou de fazer antes de começar o banho. Então, perceba que estar presente é uma habilidade que se treina. Lógico que para ser treinada exige prática, né? E para ser conquistada também. E aí você vai perguntando, o que eu ganho com isso? Você ganha muitas coisas. Os benefícios, a ciência diz que são enormes. Benefícios de qualidade, de bem-estar, são benefícios não só físicos, quanto emocionais. Benefícios de ter uma mente mais consciente, mais equilibrada, mais feliz, mais atenta. E obviamente que isso vai sendo como consequência levado para o seu corpo físico. Porque se a sua mente vai bem, o seu corpo também vai. Certo? Então, algumas práticas que a gente costuma adotar como práticas de mais, são práticas de utilizar os sentidos. Comer consciente, andar consciente, sentir a respiração, estar presente nos momentos do seu dia em que você costuma não estar naquele lugar. E são atividades, até no trajeto que você faz na sua casa para o trabalho, você pode estar mais consciente dentro do seu carro, dentro do transporte que você estiver tomando. Certo? Então, a gente trabalha aqui com os sentidos. Porque a gente precisa entender que quando eu coloco a minha atenção e foco a minha atenção em uma única coisa de cada vez, eu reduzo e muito as ameaças que eu sofro externas do meu pensamento, as milhares de preocupações que vão surgindo no meu pensar. Bom, então, para a gente ir finalizando, deixa eu ver se eu estou passando muito da hora, eu acho que não, né? Está tudo bem o horário? Ok. Então, está bom. Mas para a gente ir finalizando, para não me alongar muito no tema, e se vocês quiserem, a gente pode fazer uma palinha de respiração no final. Se vocês não ficarem muito inquietos, obviamente, né? Porque tem gente que tem até medo de parar para prestar atenção na respiração. Diz que não consegue. Então, no final, todo mundo consegue. Porque está todo mundo respirando aqui, né? Então, todo mundo consegue. Mindfulness, ele é uma prática que pode ser vivenciada todos os dias, como uma forma de estar mais atento na vida. Mesmo com uma vida agitada, com uma vida corrida, uma vida cheia de pressões, excesso de distrações, é possível ter momentos de pausa. É possível desenvolver uma mente atenta, uma mente mindfulness. A gente pode tirar momentos para isso. Não só pode, como deve. É necessário pausar. É necessário parar em alguns momentos do nosso dia para estar atento, para estar presente, para trazer a nossa mente para a casa do meu corpo. Isso é uma necessidade para a nossa saúde mental. Então, tirar alguns momentos do seu dia para se desligar um pouco das suas atividades e olhar para si, para estar presente no seu corpo. Então, a gente tem uma mente ocidental muito acostumada a coisas complexas, né? Imagina que vocês, engenheiros, a complexidade das coisas que vocês vivenciam, né? São muitos, muitas. Imagina uma construção mirabolante, cálculos mirabolantes. Então, a gente fica com uma mente cheia de complexidade. E, às vezes, a gente consegue duvidar que uma coisa tão simples pode servir para alguma coisa. Porque, se tudo que é bom é tão complexo, como que é algo tão simples como parar e prestar atenção, né? Na minha respiração ou na que agora pode ser bom para alguma coisa. E aí, eu posso te dizer que pode ser excelente. Eu sei que a gente tem dificuldade, sim, de valorizar as coisas que são simples. E, talvez, essa seja uma das maiores barreiras e dificuldades que a gente encontra no caminho da meditação. Porque a gente consegue encontrar tempo para tudo. Menos para estar com a gente. Menos para estar presente. Menos para estar atento. Eu consigo encontrar tempo para fazer e desenvolver diversas atividades. Mas eu só consigo tempo para mim quando eu tenho que parar lá no médico, porque eu estou com uma ansiedade absurda, uma depressão severa, um estresse crônico. Aí, eu paro. Mas, até lá, eu vou ter que caminhar muito. Só que o problema é que, quando eu for parar, né? Por conta dessas patologias, aí a coisa é um pouco mais complicada. Porque aí eu preciso já ser medicado, né? A medicação para fazer efeito leva um certo tempo. Então, mais, né? A gente costuma dizer que trabalha na prevenção. A gente quer prevenir estados mentais que podem ser prevenidos. A gente não está falando de estados e de patologias que merecem ser olhadas por um médico, por tratadas com medicamento. Mas a gente está falando que a gente pode prevenir muito alguns estados e transtornos de estresse, de ansiedade, de depressão, que podem ser direcionados através de uma atenção, de uma vida um pouco mais atenta a si mesmo. Então, a gente costuma, sim, menosprezar as coisas simples, mas a gente pode dizer que a gente consegue encontrar em coisas simples, grandes, grandes descobertas, grandes tesouros e a gente diz que ser simples é uma grande arte. é simples, porque é difícil dar valor a coisas muito simples, mas que podem ser tão benéficas que a ciência já vem comprovando os benefícios disso. Então, meditar é muito simples, né? Você pode perceber, eu vou fazer aqui um momento de respiração com vocês, e vocês vão perceber que não é possível que seja só isso, de tão simples que é. Mas a gente vai perceber que não é fácil, porque é tão simples que a gente não consegue nem lembrar de se fazer isso no final do dia. Eu passei o meu dia inteiro pensando em mil coisas e não consegui parar e perceber a minha respiração. Eu passei o dia inteiro preocupado com várias atividades, mas não consegui me perceber, não consegui estar atento comigo, não consegui estar em estado de presença. Então, mindfulness, é muito simples, o que não significa que seja fácil, porque exige muita disciplina e exige a nossa atenção, atenção plena. Ok? Então, finalizando aqui um pouquinho do que é mindfulness para vocês, os benefícios dessa prática tão milenar, mas agora a gente está voltando a falar desse tema, uma meditação com muito mais propriedade, velocidade, porque a ciência tem abraçado essa ferramenta também, e a gente percebe o quanto ela pode ser benéfica para aliviar o nosso estresse, para nos ajudar no dia a dia, né? E para reduzir muitas doenças e patologias que podem ser reduzidas quando a gente para para prestar um pouquinho mais atenção na gente, tá? Então, eu vou fazer uma prática de respiração com vocês agora, porque já que talvez a gente não tenha muito tempo para a gente, eu faço questão de que a gente tire um tempinho para a gente agora. Quem sabe respirar cinco minutinhos com atenção plena, com plena consciência de si mesmo, e tentando trazer a mente para o nosso corpo. A gente vai perceber como é difícil, porque ela vai tentar fugir o tempo inteiro, mas a gente vai perceber que a gente consegue fazer isso, porque quem é o guia? Nós somos o guia da nossa mente ou a nossa mente tem nos guiado? Então, essa é a grande questão, observar quem está conduzindo quem. Se é você que está conduzindo a sua mente ou se é ela que te conduz o dia inteiro, certo? E isso a gente faz através da nossa prática, perceber quem guia quem, tá bom? Vamos fazer um pouquinho de prática? Vocês aceitam? Tocam? Então tá bom. Então vamos lá. Vocês também, né? Vamos fazer, né? Então tá bom. Eu vou pedir, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, obviamente, depois de ouvir uma pessoa falando 40 minutos, deve estar todo mundo com sono absurdo, normal, porque o corpo parou e deu uma relaxada, né? Isso é óbvio que o corpo funciona dessa maneira. Então a primeira coisa que eu vou pedir é que a gente mexa na nossa postura, porque a postura de uma prática de meditação tem que ser uma postura alerta, porque senão a gente vai dormir e não praticar. E quando eu tô dormindo, eu não tô em mais, eu tô em sono mesmo, né? Então a primeira coisa que eu faço é, se eu tiver um problema de coluna, eu posso ficar encostadinho, mas é levantar a minha coluna, alongar. Porque o que a gente faz quando a gente vai relaxando, relaxando até dormir? A gente vai fazendo isso aqui, ó. E dorme, né? E quando eu preciso trabalhar, o que eu faço? Quando vocês vão pra frente do computador, vocês ficam assim? Ou vocês ficam atentos? Quando vocês vão fazer aquele cálculo esperto? Dá pra fazer assim? Não, né? Tem que estar muito atento pra fazer, né? Então é isso que a gente faz quando a gente vai praticar, senão a gente dorme. Então a primeira coisa que a gente faz é alongar a nossa coluna, manter a nossa coluna alerta e ereta. E colocar os nossos pés ao chão, sem cruzar as nossas pernas, deixar os nossos pés apoiados. E aí quando a gente perceber que o nosso corpo está bem alerta, a gente vai fechar os nossos olhos. E se você dormir, não tem nenhum problema, ok? Não tem mesmo. Vou pedir que nesse momento você faça um minuto de silêncio. De olhos fichados, com a coluna ereta. E perceba o que acontece quando você fica um minuto em silêncio. Perceba se você consegue fixar a sua atenção em uma única coisa ou se durante esse tempo você conseguiu pensar em diversas coisas. Se vários pensamentos surgiram aí na tela da sua mente. E ao observar como está seus pensamentos, a sua atenção, eu vou te pedir que conscientemente você conduza a sua atenção para a sua respiração. e agora leve a sua atenção para o ar que entra e sai de suas narinas. Perceba o movimento do ar para dentro e para fora do seu corpo. perceba a condição da sua respiração se ela está tranquila se ela está intensa veja se você consegue perceber aonde está a sua respiração ela vai até o no abdômen no peito onde você sente se você conseguir alongar um pouco a sua respiração tente conduzir o ar até a sua região abdominal percebendo o trajeto do ar para dentro e para fora do seu corpo e você pode começar a observar que você está atento todas as vezes que a sua mente se distrair do objeto de meditação todas as vezes que a sua atenção sair da sua respiração simplesmente perceba para onde ela for para o passado para o futuro para alguma cena imaginária você consegue identificar seu pensamento seu pensamento você pode suavemente ao observar que a sua mente se distraiu conduzi-la de volta para a sua respiração e se for se for difícil para você ancorar a sua atenção no ar que entra e sai de suas marinas você pode colocar as suas mãos sobre a sua barriga e perceber o movimento de seu abdômen ao inspirar e ao expirar você pode inclusive perceber que ao inspirar e ao expirar existe uma pausa em sua respiração você inspira expira e pausa você inspira expira e pausa comece a observar as pausas de sua respiração e perceba que elas são necessárias você inspira expira e pausa para tomar o fôlego para renovar o ar para oxigenar o seu corpo e as pausas de sua respiração mostra que é necessário parar parar para respirar mas parar para se perceber para observar com gentileza com atenção a si mesmo parar para entrar em contato consigo em estado de presença com seu corpo parar é necessário aqui é necessário para renovar o fôlego nós precisamos de quietude de silêncio assim como precisamos de ar vocês podem abrir os olhos suavemente tudo bem deu sono um pouquinho vocês perceberam a mente vagando ela passeou muito como foi essa experiência inquietante foi inquietante não foi deu uma acalmadinha e algumas pessoas percebem quanto a mente é barulhenta como a mente fala como a mente emite barulhos a gente quer ficar quieto mas ela não para de falar a mente é sempre muito turbulenta a gente consegue estar num local silencioso sem ninguém ao nosso lado aquele momento que eu falo agora preciso ficar sozinha no meu cantinho todos nós temos esse momento mas eu fico sozinha no meu cantinho mas a mente continua falando sem parar cheia de barulhos e aí a nossa prática nos ajuda a pedir silêncio para a nossa mente para ela ficar quietinha um pouquinho para que eu possa curtir a mim mesma ok? eu agradeço a presença de vocês agradeço a oportunidade de falar um pouquinho de mais porque realmente a gente tem visto na vida de muitas pessoas os benefícios dessa prática dessa ferramenta e eu agradeço para os nossos ouvintes que estão em casa que puderam também ter esse tempinho de respiração e convidá-los a tirar alguns momentos do seu dia para estarem presentes para estarem atentos ok? para sentirem o seu corpo a sua respiração não precisa separar um horário do seu dia pode ser durante a sua refeição durante o seu banho durante o seu trajeto o importante é que você esteja presente ok? aqui estão os meus contatos ok? meu telefone meu e-mail o Instagram profissional tá bom? e eu agradeço o doutor Araúdo pela oportunidade muito obrigada não deu sono não mas eu acho que deu para a gente pensar um pouco é interessante a gente fica desacostumado a parar um pouco e introjetar não sei se é isso eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta profissional é sempre noite é um soninho é um soninho que bom deu para relaxar então né? tá ótimo tem uma pergunta sim você pode ser praticado uma ou duas vezes por semana em algum lugar como joga como então vou repetir a pergunta para sair na gravação a minha pergunta é se isso pode ser praticado em algum lugar como yoga uma ou duas vezes na semana para ter uma regularidade ou se cada um faz o seu caminho próprio o ideal é que a gente costuma dizer que mais é uma maneira de estar presente que a gente busca fazer isso em vários momentos do nosso dia só que a gente percebe que determinadas coisas são muito difíceis de se conseguir sozinho por exemplo a gente tem habilidade inata de conseguir andar de bicicleta talvez ou falar em outro idioma mas a gente precisa muitas vezes de apoio então hoje existem vários grupos de apoio como yoga como outras atividades não físicas mas a gente costuma hoje existem já alguns estúdios de meditação mais no Rio de Janeiro existem grupos de práticas que são apoio à prática então assim a gente orienta o indivíduo sobre o que é mais e ele pode procurar um grupo de práticas semanais nessas práticas semanais ele vai desenvolvendo as ferramentas obviamente se ele ficar todos os dias só prestar atenção na respiração na hora ele não vai aguentar mais ficar respira expira expira e aí ele vai querer desenvolver outras ferramentas que o ajudem a estar presente isso é o que o grupo faz então existem estúdios no Rio de Janeiro existem práticas eu guio alguns grupos de práticas semanais com homens mulheres e empresas com escolas onde eu desenvolvo alguns trabalhos voluntários junto com professores e alunos então a gente costuma fazer esses trabalhos com equipes para que as pessoas possam realmente ter uma maneira de dar continuidade ok? obrigada pela pergunta eu acho muito interessante eu acho que chama atenção que às vezes você se perde nessa rotina de trabalho de estresse da vida que vai levando eu me lembro que há muitos anos atrás eu fiz um pouco de yoga e a yoga ela ajuda um pouco eu acho até que me fez lembrar talvez seja a hora de voltar a fazer um pouco de yoga porque realmente até na questão da respiração na questão de sentir melhor o seu corpo eu acho que é muito importante de qualquer forma pena que nós tivemos relativamente pouca gente aqui mas para ter certeza que ela foi assistida por bastante gente vai ficar no nosso site eu recomendo que as pessoas que não puderam estar aqui e que não puderam escutar que elas escutem vale a pena eu acho que foi muito bom abriu um pouco da minha mente eu acho que para nós eu acho que valeu bastante eu queria então passar para Bruna esse diploma de reconhecimento um agradecimento nosso pela sua presença aqui por essa palestra que foi muito obrigado e aí